Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa linda que está aí me dando a honra de mais uma leitura compartilhada boa de hoje. A Revolução dos Bichos, a última parte. Estou aqui com a minha colinha de sempre. E hoje é a parte 18. Minha vista está falhando. O nome do vídeo que você já viu aí no título e na thumbnail. Então, bora para a leitura? Bora para a leitura. Última parte, finalizando hoje. O que será que aconteceu com a chácara dos animais? O que será que aconteceu com o animalismo? Deu tudo certo? Vamos ver. Então, Margarida. Margarida, né? A égua da época da Revolução está perecendo. Minha vista está falhando, ela disse, enfim. Mesmo quando eu era jovem, não conseguia ler o que estava escrito aí. Mas agora me parece que essa parede está um pouco diferente. Os sete mandamentos são os mesmos que costumavam ser, Benjamim. Pela primeira vez, Benjamim concordou em quebrar sua regra e leu para ela o que estava escrito na parede. Não havia mais nada escrito lá, exceto por um único mandamento, que dizia assim, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Depois disso, não pareceu estranho que, no dia seguinte, os porcos que supervisionavam o trabalho na chácara passassem a andar com chicotes nas patas. Também não pareceu estranho que os porcos tivessem comprado um sistema de comunicação sem fio, que estivessem instalando um telefone na chácara e que tivessem assinado o Daily Mirror e outros jornais e revistas. Tão pouco alguém estranhou quando Napoleão foi visto passeando nos jardins da Casa Grande com um cachimbo na boca. Não, nem mesmo quando os porcos tiraram as roupas do Sr. Jones dos armários da casa e passaram a usá-las. Napoleão apareceu com um casacão preto, calções de caçada e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita surgiu com um vestido de seda que a Sra. Jones costumava usar aos domingos. Uma semana depois, à tarde, surgiram várias charretes subindo a estrada rumo à chácara. Uma delegação de fazendeiros vizinhos havia sido convidada para realizar uma visita de inspeção. Todos os cantos da propriedade lhes foram mostrados e eles demonstraram grande admiração por tudo que viram, especialmente moinhos de vento. Os animais estavam limpando e capinando a lavoura de nabos. Eles trabalhavam com afinco, mal elevando seu olhar do chão e sem saber a quem deveriam temer mais, se aos porcos ou aos visitantes humanos. Naquela noite, altas gargalhadas e rompantes de cantoria emergiram da Casa Grande. E noite adentro, ao ouvirem o som de vozes misturadas, os animais foram acometidos de curiosidade. O que poderia estar acontecendo lá dentro agora que, pela primeira vez, animais e seres humanos estavam se reunindo em termos de igualdade? Com a mesma ideia em mente, eles começaram a se dirigir tão furtivamente quanto possível até o jardim da casa. Quando chegaram ao portão, eles se detiveram um pouco temerosos, mas Margarida deu o exemplo e entrou. Pata ante pata, seguiram até a casa e aqueles animais que eram suficientemente altos puderam espiar pela janela da sala de jantar. Lá dentro, em torno de uma grande mesa, estavam sentados meia dúzia de fazendeiros e meia dúzia de porcos, dentre os mais preeminentes, com o próprio Napoleão no lugar de honra à cabeceira da mesa. Os porcos pareciam estar totalmente à vontade em suas cadeiras. O grupo estava se divertindo com um jogo de cartas, que fora momentaneamente interrompido para que pudessem fazer um brinde. Um grande jarro estava circulando pela mesa e as canecas eram constantemente reabastecidas de cerveja. Ninguém notou as caras encucadas dos animais que continuavam a espiar pela janela. O Sr. Pilkington, de Foxwood, havia se levantado com a caneca na mão. Ele disse que, num instante, pediria os presentes para realizarem um brinde, mas antes havia algumas palavras que ele julgava ser seu dever pronunciar. Prosseguiu dizendo que era um motivo de grande satisfação para ele, e ele estava certo também para os demais presentes, perceber que o longo período de desconfiança e desentendimento chegava agora a um fim. Houve um tempo, não que ele ou qualquer um dos fazendeiros presentes partilhassem de tais sentimentos, mas houve um tempo em que os respeitáveis proprietários da chácara dos animais eram tratados. Ele não diria com hostilidade, mas, quiçá, com certa apreensão pelos seus vizinhos humanos. Ocorreram incidentes infelizes e ideias equivocadas circulavam por toda parte. Muitos consideravam que a existência de uma chácara que não somente pertenceu aos porcos, mas era administrada por porcos, era algo um tanto anormal que poderia causar perturbações na vizinhança. Assim, muitos fazendeiros deram por certo, sem o devido cuidado de verificar o que de fato se passava, que numa chácara dessas prevaleceria um espírito de imoralidade e indisciplina. Eles estavam preocupados com os efeitos disso tudo em seus próprios animais, ou até mesmo em seus empregados humanos. Mas todas essas dúvidas e inquietações agora tinham se dissipado. Hoje, ele e seus amigos tinham visitado a chácara dos animais e inspecionado cada palmo dela com os próprios olhos. E o que encontraram? Não apenas os métodos mais modernos de administração, mas uma ordem, uma disciplina que deveriam servir de exemplo para todos os demais fazendeiros. Ele julgava poder até mesmo afirmar que os animais inferiores da chácara dos animais trabalhavam mais tempo e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais do condado. Os animais inferiores... Olha essa frase aqui. Ele julgava poder até mesmo afirmar que os animais inferiores da chácara dos animais, os animais inferiores, quer dizer, não eram os porcos, trabalhavam mais tempo e recebiam menos comida do que quaisquer outros animais do condado. De fato, ele e seus amigos tinham observado naquela visita muita coisa que tinham a intenção de introduzir imediatamente em suas próprias propriedades. Então, ele disse que encerraria seu comentário enfatizando, uma vez mais, os sentimentos amigáveis que prevaleceram e deveriam seguir prevalecendo entre a chácara dos animais e os seus vizinhos, entre os porcos e os seres humanos. Não havia e não havia motivo algum para ver quaisquer conflitos de interesses. Suas lutas e dificuldades eram uma só. Afinal, o trabalho não constituía o mesmo problema em todo lugar? Nesse momento, tornou-se aparente que o Sr. Pilkington, que se preparava para brindar os presentes com algum dito espirituoso, mas por alguns instantes ele parecia rir internamente da própria piada, de modo que ela não conseguia sair da sua boca. Depois de sufocar bastante o que deixou seus vários queixos avermelhados, ele, enfim, conseguiu dizer Se vocês aqui têm problemas para conter os seus animais inferiores, nós também temos nas nossas classes inferiores. Esta galhofa provocou uma verdadeira erupção de gargalhadas pela mesa e o Sr. Pilkington novamente felicitou os porcos pelas longas horas de trabalho, pela economia nas rações, pela ausência geral de mimos aos trabalhadores que ele havia observado na chácara dos animais. E agora, disse por fim, ele convidava a todos que se levantassem e estivessem certos de que suas canecas estavam cheias. Em seguida concluiu Cavaleiros, eu lhes proponho um brinde, a prosperidade da chácara dos animais. Seguiram-se aplausos entusiasmados e todos bateram os pés algumas vezes no chão. Napoleão ficou tão satisfeito que deixou o seu lugar e deu a volta na mesa para bater sua caneca na do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-la. Quando a comemoração arrefeceu, Napoleão, que havia permanecido de pé, anunciou a todos que também tinha palavras a dizer. Como todos os discursos de Napoleão, aquele foi curto e direto ao ponto. Ele disse que também estava feliz pelo fato daquele período de desentendimento ter chegado ao fim. Por um longo tempo circularam rumores, criados, ele tinha suas rações para crer por algum inimigo maligno de que havia algo de subversismo, até mesmo revolucionário, nos pontos de vista dele e de seus colegas. Diziam que eles tentavam fomentar rebeliões dentre os animais das fazendas vizinhas, mas nada poderia estar mais distante da verdade. O seu único desejo, e agora no passado, agora e no passado, era o de conviver em paz, tendo relações comerciais normais com seus vizinhos. Esta chacra, que ele tinha honra de administrar, adicionou, era um empreendimento cooperativo. As escrituras que estavam em seu poder conferiam a posse da propriedade a todos os demais porcos. Ele não acreditava, disse, que ainda restasse qualquer uma das velhas suspeitas. No entanto, foram realizadas algumas mudanças recentes na rotina da chácara, que visavam aumentar ainda mais a confiança externa. Até então, os animais da chácara tinham mantido o hábito tolo de se dirigirem uns aos outros como camaradas. Isso iria acabar. Também havia outro costume bem estranho, de origem desconhecida, de marcharem todo domingo nas imediações de uma caveira de porco pregada num poste do jardim. Isso também iria acabar. E a caveira já havia sido enterrada. Os visitantes também podem ter observado a bandeira verde que tremulava no alto do poste. Se foi o caso, talvez eles tenham notado que os símbolos do casco e do chifre brancos que antes faziam parte da bandeira agora foram removidos. De hoje em diante, a nova bandeira será totalmente verde. Tem símbolo algum. Ele prosseguiu dizendo que gostaria de fazer apenas um reparo ao excelente e amigável discurso do Sr. Pilkington. Ao longo de todo o discurso, o Sr. Pilkington se referiu à chácara dos animais. Obviamente, ele não poderia saber, pois Napoleão estava anunciando o fato pela primeira vez que o título chácara dos animais foi abolido. A partir de hoje, a chácara deveria ser intitulada chácara do solar, que era como era o nome antes. Que, ele acreditava, era o seu nome correto e original. Então, Napoleão concluiu, Cavaleiros, vou propor o mesmo brinde, mas de uma forma diferente. Encham suas canecas até a borda. Cavaleiros, aqui vai o meu brinde, a prosperidade da chácara do solar. Seguiram-se os mesmos aplausos entusiasmados de antes e as canecas foram esvaziadas até não restar sequer espuma. Mas, aos olhos dos animais que espiavam a cena do lado de fora, pareceu que algo estranho se passava. O que havia se alterado na cara dos porcos? Os olhos cansados de Margarida fitavam todos pulando de uma face a outra. Alguns deles tinham cinco queixos, outros tinham quatro, os demais tinham três. Mas o que diabos parecia estar fazendo com que suas caras derretessem e se transformassem? Então, os aplausos encerraram e todos voltaram para o jogo de cartas que tinham sido interrompido e, do lado de fora, os animais se afastaram em silêncio. No entanto, não haviam caminhado sequer por 20 metros quando se detiveram novamente, pois que uma algazarra e um tumulto de vozes emergiram da casa grande. Logo, todos correram de volta e espiaram novamente pela mesma janela. Sim, realmente era uma discussão violenta. Havia gritos, murros na mesa, olhares de suspeito e furiosas negativas. A origem de toda querela, ao que parecia, se deveu ao fato de Napoleão e o Sr. Pilkington terem lançado à mesa, ao mesmo tempo, um as de espadas. Doze vozes gritavam, cheias de ódio, e todas elas eram iguais. Agora já não havia dúvida acerca do que havia ocorrido com as caras dos porcos. Os animais lá fora as fitavam, saltando de porco para homem e de homem para porco. Novamente de porco para homem, mas já era impossível distinguir quem era porco e quem era homem. E assim a gente termina a nossa leitura aqui de A Revolução dos Bichos, um livro que traz muitas reflexões para a gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixe o seu like aqui, se inscreve no canal, ative as notificações. Aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos lidos, com o livro inteirinho da A Revolução dos Bichos. Se você está chegando agora, você pode ouvir, ver, assistir esse livro do início ao fim, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e é isso. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!